Essa aqui é nossa Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco Desse sufoco Me beija diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Sei que não é fácil esquecer você Sei que não é fácil se lembrar de mim Você com esse jeito tão megui sereno Mexeu com minha cabeça, me deixou assim És uma flor tão bela que me deixa louco Me dá o teu amor, me tira desse sufoco Desse me sufoco Me beija diferente, fala que gostou Me beija diferente, fala que gostou Sei que ainda tem chance para o nosso amor A nossa vida vai continuar Te amo como a praia ama o mar Sei que no começo tudo é tão difícil Eu te garanto que isso tudo irá passar Te amo como a lua ama o sol Te amo como a praia ama o mar Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol Eu te amo como a lua ama o sol